Tirar as vendas das pessoas que estão enganadas A nossa missão na Paraíba é ultrapassar um milhão de votos para o nosso presidente Bolsonaro Posso contar com todos vocês? Um milhão de votos meus amigos Vamos ganhar em João Pessoa, vamos ganhar em Campina, vamos ganhar em Baer, vamos ganhar em Cabedelo Vamos ganhar em São Bento e vamos ultrapassar um milhão de votos no Estado da Paraíba Essa é a nossa missão maior Meus amigos, vamos sair da bolha Precisamos pressionar os prefeitos Os prefeitos nunca foram tão beneficiados por um presidente como agora por Bolsonaro Nunca na história receberam tanto recurso como agora E quem pode reduzir a vantagem nos municípios pequenos do Estado da Paraíba São os prefeitos E quem pode reduzir a vantagem nos municípios do Estado da Paraíba E quem pode reduzir a vantagem nos municípios do Estado da Paraíba